Pois é, pela paisagem você pode pensar que eu estou no Paraná ou em Santa Catarina ou até mesmo no Rio Grande do Sul, mas na verdade eu estou no bairro do Charco em Delfim Moreira, Minas Gerais, bem no alto da Serra da Mantiqueira. Hoje o dia amanheceu congelado, vamos conferir? Olha só o que eu encontrei, está totalmente congelado, será que quebra? Vamos ver? Ah, rapaz, quebra não, isso aqui é Minas Gerais. Nesses 71 anos, duas vezes teve neve. E como que foi esse dia da neve? É um vento e um frio que você não aguenta ficar no sol e nem desde casa. Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais do bairro do charco de moreira e hoje está fazendo é 3.7 negativas e morar aqui é muito gostoso muito bom e a paisagem é linda como todo mundo já pode ver e é sensacional gelado no máximo e eu estou aqui do lado da estação meteorológica do bairro do charco que foi colocada pelo meu amigo gabriel vieira e pelo meu amigo gabriel cardoso essa estação já comprova aquilo que nós delfinense já sabemos sem dúvidas o bairro do charco o município de delfim moreira é uma das localidades mais geladas do brasil isso porque estamos no alto da serra da mantiqueira é bom demais e pra você que pretende visitar delfim moreira eu não posso deixar de indicar cantina lanza do meu amigo eduardo lanza eles são italianos entendendo o assunto e olha eu sou muito suspeito para falar eles fazem a melhor pizza que eu já comi eu indico a mineira em e pra você que pretende se hospedar em delfim moreira eu indico a pousada la luna do meu amigo josé mussinho a pousada muito aconchegante e com certeza você vai gostar muito quero agradecer também o meu amigo arnaldo freitas que disponibilizou essa trilha sonora tão maravilhosa que você escutou ao longo desse vídeo compartilha esse vídeo marco seus amigos e vamos mostrar para esse brasil que o nosso país vale a pena que deus abençoe você tudo de bom